Nesse vídeo vou te mostrar como fazer saque com seu cartão Nubank no caixa 24 horas Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX Como falei anteriormente, hoje te mostro como sacar seu dinheiro da Nuconta no caixa 24 horas utilizando seu cartão da Nubank Vou te falar também o valor cobrado por cada saque efetuado no caixa 24 horas Bom pessoal, se gostar desse vídeo já quero pedir que você venha deixar aquele like aí para fortalecer o vídeo e se inscrever no canal e também ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal Então, sem mais enrolação, vem comigo para o passo a passo Bom pessoal, o primeiro passo é inserir o cartão na máquina Em seguida você vai clicar na opção Entrar Em seguida você vai escolher o idioma português Na sequência você vai selecionar a opção débito Em seguida você vai digitar a sua senha de 4 dígitos e vai estar confirmando O próximo passo é selecionar o tipo de saque No nosso caso, saque da conta corrente Em seguida você vai digitar o valor desejado Nosso exemplo aqui é R$100 E vamos confirmar Retire seu cartão na sequência E é só aguardar a autorização do saque Em seguida seu dinheiro será entregue E logo na sequência o seu comprovante impresso Bom pessoal, se esse vídeo for útil para você Já quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal Ativar as notificações E deixar o like aí para fortalecer Tanto o nosso canal quanto o vídeo, ok? E outra coisa Cada saque efetuado no caixa 24 horas A Nubank cobra R$6,50 Esse é o valor da tarifa por saque cobrado pela Nubank Lembrando que esse valor é descontado do seu saldo em conta Ou acrescentado na sua fatura no cartão de crédito, ok? Bom pessoal, vou deixar aqui na tela final desse vídeo Como antecipar o saque do seu auxílio emergencial Para a sua conta Nubank de uma forma prática e rápida, ok? Sem esperar todo aquele prazo aí estipulado Para ser liberado o seu valor Valeu pessoal, tamo junto E até o nosso próximo vídeo